Tô louco! Bem louco! Aí fizeram uma pergunta lá do... Onde que tá o Carnazul? Aonde ele tá? Não sei. Até aqui em São Paulo, ó. O Carnazul tá um piazão ali de... De um teatro trabalhando dentro do... Eu não entendi isso. Eu não entendi isso mesmo. E ele que... Ele só trabalhou dentro do Carnazul. Mas tem um lugar pra ir lá, né? Tudo na vida é pra ser um babaco. Aí final de semana ele sempre fica em casa, né? Ele mora no Juteala. Ó, ele tá em São Paulo, ó. Com certeza ele vai descarregar lá e carregar... Vai descarregar só segunda-feira aqui. É tipo, vai ser que... Ele nunca se encontrou. Aí sempre quando ele tá descendo, eu tô subindo. Quando eu tô subindo, ele tá descendo. Aí não dá sorte de não ser chato. Aí... Ele tá caçando. Ele tem um canalzinho no YouTube lá. Ele tá fazendo um vídeozinho. Vai continuar. Mas não lembro como é que eu mostro. Quem dúvida se é... Ateneus, 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 Ateneus. Tudo parecido? Aí, onde é que eu subindo? Aí, aí. Tá pau em pau, cocagazinho. Bebe um crentinho ainda. Certo! Vai mudar. É, eu acho que o tempo vai mudar. Vai melhorar o tempinho. Tem um probleminha. Vai dar de lavar o carro. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Ai, é uma loucura assim que olha. Meu Deus do céu. Tá. Vou escolher. Chama. Você tá doido. Eu ia falar o negócio, mas lá eu não esqueci também. O que foi loucura? O meu carro se atravessar na minha frente? Não é nem louco, né? Se atravessar na frente dos guris. Se atravessar na frente dos guris, é tipo... Você tá doido? É, mas acho que o tempinho vai melhorar. Meu Deus, chega até emocionar a semana toda. com chuva, um cestou desse, ó pessoal, com o céu azulando, meu Deus, meu Deus do céu, cheguei a peidar de emoção. Mesmo fedor, oita fedor da desgraça, fedor da perta fera. Estão estragados? Nossa, olha só, que coisa mais linda, esse salozão, olha aí, até semana toda escondido, que bom que é onde tu apareceu, tu é louco, chega até repilo o salozinho desse, meu Deus, esse é, vou acelerar agora. Ali, ó, fui ali na casa do caminhão, agora eu vou trocar o pistão, o selenoide, válvula, sei lá, como é que é o nome disso aqui? O selenoide, válvula selenoide. Aí eu vou lá na... Aí eu vou lá na... Lá onde eu tava mexendo naquele dia, lá, pra ver se dá certo agora. Se eles trocam e se dá boa. Tomara que dê, né? Sei, tá doido. Se tá doido. Tava lá pra fazer um café da gente se maiano, que da foda, gente se maiano. Se maiano. Tu é, tô. Se estou, né? Eu achei que o tempo ia melhorar, mas já começou a chover de novo, ô. É tempinho, velho. Se tá doido. Olha a minha missão Esse carro do chegado é louco Cê tá doido Lindo de linda mais ainda Esse bordazão é lindo demais Tá meus amigos Estamos indo lá carregar o carro Já era pra ter ido carregar Só que daí eu vi O marinho tava aqui Foi esperado O gerinho tava aqui, o gerinho também Depois chegou o chegado Aí foi Vamos almoçar e coisa lá Agora vamos lá na Belarinda Carregar uma farinha assim E depois se jogar pra casa E vai hashtag paz Começou o fim de semana Cê tá doido Ai 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 O tempo tá meio assim também Com certeza eu vou carregar E o Márcio vai querer que eu guarde o caminhão no barracão Pra eu carregar de farinha Pra não moer a farinha de pesada Com certeza Não 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 sou cupim de ferro Querendo que eu cruze marcha Daí Se eu lavar o caminhão vai ser só doido Se lavar ainda Tem mais essa Não Não Só a segunda Só a segunda não Só a segunda é doido Mas domingo se não tiver chovendo ao lado Daí Tá em casa à toa Né Cê tá doido Ó os carros Os carros ali sendo diferenciados Tchau Tchau Tchau